E ae galera, tudo bem? Aqui é o Lucas Almeida dublando coisas e hoje vamos falar sobre o que fazemos na dublagem que é a versão brasileira. Muita gente nova chegou no canal agora, esse quadro estava um pouco sumido, então deixa eu explicar rapidinho como é que ele funciona. Aqui eu falo um pouco mais sobre como funciona o universo da dublagem e os bastidores da profissão em si, então você mata sua curiosidade e dúvidas sobre muitos assuntos na área, beleza? Se você quiser se atualizar, é só dar uma olhada nessa playlist do card que tem todos os vídeos que eu já fiz desse quadro que tá muito legal. Lembrando que os temas são sugeridos por vocês, então qualquer dúvida ou curiosidade sobre dublagem que surgir por aí, pode escrever nos comentários, beleza? Só dá uma checada mesmo nas playlists primeiro, porque eu já posso ter falado sobre o que você quer saber certinho. Lembrando que quem deixa like no começo do vídeo não esquece depois e ajuda bastantão. E se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, essa comunidade tá crescendo demais, eu sou muito grato, muita gente se inscrevendo. Então faça parte dessa festa, você também, se prepara e vem comigo! Beleza! Em todas as coisas dubladas que você assiste, você ouve um cara dizendo, versão brasileira tralalalá, não é verdade? E tantas piadas que os personagens falam na versão original e no português acabam falando outra coisa totalmente diferente, já reparou? Você sabe o que versão brasileira de fato significa? O porquê de fazermos isso e não simplesmente uma dublagem ao pé da letra? Esse fato ele é um grande divisor de águas entre o público brasileiro. Bom galera, o nosso trabalho ele se trata inteiramente disso. A gente tem um filme, desenho e série que foi feito lá fora, beleza? E o que é feito lá fora, de fato é pensado no público regional em termos culturais. Por exemplo, o que é feito nos Estados Unidos, ele é pensado primeiramente pro público americano. O que é feito em russo, é pra Rússia. Japão, japonês. E por aí vai, sacou? Existem diálogos que só funcionam lá na língua local, piadas que só fazem sentido na língua deles, trocadilhos, expressões, cultura própria, etc, etc, etc. E como a gente transforma algo de outro país num negócio pro público brasileiro assistir então? Fazendo uma versão brasileira. Então o que é a versão brasileira? Eu não digo exatamente que nos apropriamos do produto do exterior pra fazer o que quiser com ele aqui, não é uma baderna não. Fazer uma versão brasileira dublada, já que tudo será falado na nossa língua, é simplesmente transformar um conteúdo que foi pensado pra outro país em uma adaptação equivalente pro português, tá me entendendo? Em outras palavras, pegar um produto americano, por exemplo, e exibir ele como se fosse pensado pro Brasil. Assim, a obra se torna mais interessante e até mais verossímil pra quem tá assistindo por aqui. As piadas que só funcionam por lá, elas podem ser trocadas por piadas que só funcionam por aqui. O dialeto de cada país é diferente, cada um se expressa de uma maneira. E o nosso idioma é o que tem mais firulas culturais na hora de botar a mão na massa. Por isso que o trampo tem que ser bem responsa, porque a rapadura é doce, mas não é mole não, meu velho. Agora tenta traduzir o que eu acabei de falar pra língua inglesa ao pé da letra, não vai fazer sentido nenhum também. Geralmente, pra quem assiste legendado, vai ver na legenda a forma original como que os personagens falam aquelas coisas. Não tem adaptação, até porque geralmente não se faz versão brasileira de legenda, né? Na verdade, tem até gente que faz, tem legendas que vem adaptadas. Mas quando você vê as expressões originais do idioma original na legenda, em português faz algum sentido pra você? Você realmente sai por aí falando em português da forma que eles falam em outra língua? Para pra pensar nisso, é tudo diferente. E como as expressões, gírias e culturas dos outros países são diferentes, nós temos que trazer o filme, desenho ou série pra cá, dublada de modo com que o público se familiarize com o que tá assistindo. Realmente o fazendo se sentir em casa quando assiste a versão brasileira daquilo. Lógico que as adaptações precisam sempre respeitar o roteiro original, né? Pra nada perder a essência, ninguém pisa na jaca e o treco não virar uma farofa, né? E então, uma versão brasileira dublada e bem adaptada é aquela em que conseguimos nos familiarizar com o que é dito sem perder um pingo da essência original. Mas Lucas, se o brasileiro fala palavrão pra baralho, por que é que cortam esses palavrões e deixam tudo mais besta na dublagem? Jovens, eu não tô falando de palavrões aqui e sim de versão brasileira. Se você quer saber o que acontece com os palavrões aqui no Brasil e por que eles somem, eu já fiz um vídeo sobre isso também, é só clicar no card pra conferir que é muito interessante na real. Agora eu quero saber de vocês! Vocês sentem a diferença da versão brasileira quando assistem dublado? E quais são as melhores versões brasileiras que você já assistiu? Quais que estão mais bem adaptadas pra nossa cultura? As mais top, 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 meu! Bora bater aquele papo aí nos comentários, sempre respeitando a opinião do colega e lembrando que a sua verdade não é absoluta, ok? O canal tá crescendo demais, isso tá muito lindo, eu sou muito grato e eu quero ver essa galera toda interagindo aqui nos comentários que tá cada vez mais legal e os textões que vocês acabam fazendo nesses vídeos, cara, eles são muito interessantes! Se você ainda não deixou o like, agora é a hora! Lembra de se inscrever também e ativar as notificações do canal e agora é só clicar em algum vídeo da tela pra continuar vendo mais conteúdo bacana porque eu vou ficando por aqui, beleza? Mas eu agradeço por tudo, aqui foi o Lucas Almeida e esse é o Dublando Coisas! E aí